Os jovens são conhecidos pela ousadia e a ousadia é uma característica importantíssima para o empreendedor. Cebrae você! Que delícia de reportagem, o lugar é gostoso, tomando um chazinho. Tô me sentindo na Europa e foi justamente essa a intenção da Marina quando montou o Café com Arte, né Marina? Isso mesmo, né? A gente tinha a ideia de montar uma coisa diferente, um estilo parisiense, mas com toda a cultura nordestina que a gente tem para oferecer. O Café com Arte fica no bairro do Parnamirim, no Recife. Negócio em família. Talvez por isso o ambiente seja tão familiar. Amor por toda parte, nos menores detalhes. A mensagem na parede, por exemplo, foi tirada de um livro lançado aqui. Em seis meses, já foram dois lançamentos. O café é, na verdade, uma grande galeria para artistas de todos os tipos. Eles e para quem goste deles. Minha mãe trabalha muito com artesanato, meu irmão pinta. Então, como é que a gente pode colocar o café, que é uma coisa que a gente já gostava muito, e inserir essa coisa do artesanato, da cultura? A gente abre espaço para uma pessoa vir tocar um jazz, a gente tem o lançamento de um livro, né? A gente faz sempre alguma coisa buscando a divulgar realmente a cultura do Nordeste. Para atrair a clientela, além do ambiente bem parisiense, um cardápio farto, cheio de quitudes. Na hora do almoço, tem pratos executivos. É um almoço simples, né? Então a gente tem uma opção de tilapia, uma opção do bacalhau ao creme de batata, uma opção diferenciada, mais simples, é um prato executivo, né? A preço razoável, né? Um preço, não é um alto custo. E a gente aí atraiu esse pessoal para vir conhecer o café. O negócio está crescendo mais rápido até do que a Marina esperava. E ela tem planos, viu? O Sebrae está ajudando a pôr em prática. Planos de fazer coisas que não é feito aqui em Recife, que você vai em São Paulo, você vai no Rio, você encontra uma coisa, se nós, por que não tem em Recife? A gente oferece ao público o inglês e o espanhol, que eu acho que é importante hoje. Então a gente tem planos de também atingir esse mercado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí